O que é isso? Não me deixarei não, o que é isso? Não me deixarei não, o que é isso? Não me deixarei não, o que é isso? Vem, atrai aqui por lá, vei... Pai, ele me cangreso a dar, vei! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, a garota! Sim, bê! Ei, ei! Ai, ai! Pera-te! 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 Tomem as fotos disso! Para o seu lado! Como ele não está funcionando muito bem o ladrão de trás, ele dá um jalozinho, aqui não quebra! Para trás! Para trás, para trás! Para o seu lado! Era para trás, era o caso que te fez! Para este lado! Vale, vale! Todos, todos, todos para lá! Para trás! Para trás! Arranme! 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 Abre bem, perro! Então, quanto vai virar? É bom! A gente, ele faltou uma merda! Aonde vai virar? Não! Abre muito! Que tanto! Que tanto! Do Westminster! Abre! Um... Não está bombando! Abre! Não está bombando! Não está bombando... Assim... Ninguém é morto! Não está bombando! Vamos lá! Vem, vem, vem! Vamos aqui! Vem! Vem, vem, vem! Vamos pra lá! Ajuste-la, ajuste-la! Vem, vem! E aí, 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 aí Aí, aí, aí Aí está bem, aí está bem É vim, 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 vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Ei, já fizeram o caminho? Já fizeram o caminho? Como não? Vim, vim Vamos lá por o caminho E aí Já verga, já, já, já Já, já La hizo Vim, vim, vim Vim, vim, vim Já, já, já Já, já